Mensageiro Hayat, ex MC Tiozinho, 2015 Chegando na moral no sapatinho, é claro, com todo respeito, com todo carinho Porque eu vou falar de Deus É, o papo é reto, a ideia parece muito louca, mas é claro Tem que parecer tosca, porque eu não estou falando pra cristão A ideia vai direto pros loucos do mundão Os moleques de 17 cheirando de fundo Não chega aos 19, não faz carreira no exército, claro que não Tá tudo loucão, levantando um barão pra comprar aquele Mizuno louco, colorido Tipo ostentação pra chegar a ganhar as mina, é Olha aí, não pensa em ter filhos, estudar, construir uma família, que chato Isso é mal, isso é mal, muito mal Chega a ser indigesto Olha aí, tem cara que eu detesto Mas fazer o que, meu irmão? Eu tenho que orar por ele Joelhos no chão, joelhos no chão É louco esse mundão, é louco esse mundão Apenas uma ideia, meu irmão Apenas uma ideia, meu irmão Apenas uma ideia, meu irmão Segunda-feira de manhã, moleque bem louco De jaco, de toca, oitão na cintura, roubando as tia É, tiazinha, sem grana, dura, indo pro trabalho Olha aí que loucura, que doideira Não, 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 não pode ser assim, não, não pode ser assim, não Pode ser a minha mãe, a sua mãe Olha aí Não, 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 não Tudo isso tem que mudar O mundo tem que mudar As pessoas tem que procurar O amor Se amar Ir pra igreja Conhecer o senhor Jesus Sim, sim, sim No final do túnel existe uma luz Ah, esse cara aí deve ter cheirado pra falar tudo isso É muito louco Não, não é não Não é não, meu irmão MC, tiozinho já era Hoje sou o mensageiro Hayad Hayad R De Rose, a minha esposa Y De Yuri, meu filho É Ad Adilson Mensageiro Hayad Homem Henry Cristo O verdadeiro Que morreu na cruz Por mim Por você É a nossa única luz Verdade Tá ligado qual que é, né Pra quem viveu no mundão Sé Pra quem viveu no mundão Coitão na cintura Muito louco A troco de um boot Anos 80 Mizuno, Puma, Chimpa, Bona Adidas Marathon, Chineizinho Faroite, Estrelinha, Dragonfire Carreor, Mizuno do M Bombojaco É, Jaqueta da Porte, Calça Fiorus Perfume Patiolim, muito mais Ouvindo aí, Mr. Som, Jorge Bendy, Emis Braut, Maia Gia Bendy, Algrim Mas aí o tempo passou Hoje, muitos estão na igreja Temos que passar tudo isso que nós conhecemos O nosso valor Pra nova geração Que tá muito louca se matando Se matando, meu irmão A troco de nada, de uma moto clonada De uma moto pinada De um carro Com chassi raspado É, não tô aqui pra rimar não Se eu errar já era, tá bom Apenas é uma ideia Só uma ideia É, apenas uma ideia Meu irmão Meu irmão Apenas uma ideia, meu irmão É, apenas uma ideia, meu irmão Você pode estar pensando Esse cara tá loucão, tá doidão Não, 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 não Tô na unção Acabei de chegar do culto Jesus Cristo É o nosso Senhor Aleluia, as glórias, Senhor Glórias É, a roda vai girar Vai girar Quem tá em cima De repente vai pra baixo E quem tá lá embaixo Em cima vai estar Glória, Senhor Aleluias Aleluias Você que é cristão Que não faz nada não Só reclama do mundão E aí Faz alguma coisa aí pro seu irmão Utilize o seu tempo Sai do Facebook Sai dessa porcaria de WhatsApp É, WhatsApp Use para o bem Facebook Use para o bem Não faça que nem muitos otários aí Qualquer lugarzinho que vai Já faz uma fotinha Pra querer se engrandecer Não é assim não Jesus não gosta disso Não gosta não Seja um verdadeiro cristão Tá ligado? Tem muitos aí Que querem cantar e aparecer Querem fazer sucesso Tipo estrela Madonna É Tipo Beyoncé Em vez de sangalo Não, não tem que ser assim não Você tem que ser um verdadeiro cristão Irmãzinha Cante pra Jesus Sem brigar com a outra irmã Querer falar que a sua saia é mais bonita Que o seu sapato é mais bonito Já era Não tem que ser assim não Pelo amor de Deus Você não tá no mundão Não tá no mundão não Você hoje tá nos caminhos de Deus Nosso rei A nossa salvação Meu irmão Já fui do mundão Já fui do mundão Produtor aí Das minhas raízes jamais Sim Hoje com 47 anos Lá nos anos 70 Anos 80 Novinho Novinho Sonhava um dia Ter a possibilidade de falar de Deus Mas eu não entendia Mas eu não entendia Não compreendia Tinha até os dons de falar em língua Mas não sabia o que era aquilo Na sala da minha casa Ouvindo hip hop Doug Fresh Master of Ceremony Chama Lama Chama Lama Kingdon V Hey Love Roudini City Boys e muito mais aí Beast Boys Bifetz Anos 90 Notórios BID 2Pack Sim Na época RCP FM 99,7 Emoções By DJ Adilson Emoções Currículo grande, meu louco Entenda aí Eu não tô falando pra você cristão, não Pode dar risada Fica à vontade Não é não? Eu tô falando pros loucos do mundão Pra saber o que Deus fez na minha vida Eu mesmo enfiava o dedo na minha própria ferida Triste Sempre magoado E cada dia que se renova Estou aqui com Jesus Eu sei que o diabo quer me derrubar Eu sei que o inimigo quer me ver Pior que Jesus na cruz Mas não vai ver não Eu tô na unção Eu tô no Espírito Santo, meu irmão É Tô com Jesus Sim Tô com Jesus Tô com Jesus Tá ligado? Pode mentir de tudo quanto é lado Eu quero somente a paz Resgatar os meus irmãos Que estão sofrendo Estão tristes Estão sem família Estão desanimados Estão aí sofrendo Verdade Isso é triste Só quero um são Só quero paz Só quero amor no coração Só quero amor no coração Só quero amor no coração Só amor no coração Saiba disso e muito mais Quero paz Quero paz Quero paz Quero paz Quero paz e muita paz Quero amor Quero estar junto com Jesus Cristo Na alegria e na dor Senhor, obrigado Jesus Cristo Obrigado meu Pai Obrigado Senhor Aleluia, glórias Aleluia, aleluia, aleluia Apenas Apenas e nada Apenas Apenas Eu não sou cantor, apenas um mensageiro A minha ideia é mandar mensagens positivas Resgatar tudo aquilo de dentro do meu coração que ainda sobrou de bom Que a cada dia aumenta e não me tormenta porque eu tenho Jesus Aquele que morreu na cruz Que no final do meu túnel me mostrou a luz Verdade, é isso aí Não era pra mim estar nem vivo hoje Era pra mim ser um defunto Mas aí, tive tempo ainda de servir ao Senhor Já me afastei, já desviei Mas graças a Deus estou aqui novamente Com Jesus eu sei Eu sei que é difícil Eu sei que o barato é louco, é muito esquisito Você pode estar pensando, esse cara tá muito louco Esse cara tá muito doido Esse cara tá loucão, hein Não, não tô não, não tô não, não tô loucão não Eu quero apenas Jesus no meu coração Eu quero apenas paz, eu quero apenas falar de Jesus e nada mais Quero falar de Jesus e nada mais Sei que posso até pagar um preço por isso Sim, mas vale a pena Porque eu estou de coração limpo Não estou de coração enganoso Não, não tô não, não tô não, não tô não E você, meu irmão, o que está fazendo Pro Senhor Jesus O que você está fazendo aí Pela sua vida, pela sua família Fala pra mim O que você está fazendo Pra que você possa ser feliz Eu sei que é difícil Muitos estão passando por dificuldades Outros estão passando aí por problemas graves Mas saiba de uma coisa Só Jesus salva Só Jesus é a solução Só Jesus é a solução E mais ninguém Só Jesus Lê a Bíblia, meu amigo Plante aquilo Que vai fazer você feliz Saia dessa rotina louca Dessa vida tosca Não é possível que você também vai querer Que tudo mude da água pro vinho Não, não é assim não Jesus tem a solução Jesus tem a solução Tem, é claro Só que não é da noite pro dia não Ele quer ver você aí De jejum Buscando a palavra Buscando Jesus Buscando Deus Só assim você vai ser aí um dos meus Verdade Verdade, verdade E aí moleque Vai fazer o que agora hein Rolezinho com a novinha Pozinho no nariz Mizuno bonito no pé colorido Na hora de voltar da balada Enfia o cano Volta no carrão Joga de quebrada Se tiver venda já era Se não Esquece A dona vai lá e pega né Já era moleque Uma hora de repente Aquela bala perdida Aquele gosto amargo Da dum-dum Pode te pegar Na nuca Na cara Já era Não faça sua mãe sofrer não Mas aí eu não tenho mãe Não tem mãe Esquece irmão Tem sim Ela está recolhida com Deus E ela quer te encontrar em breve Tá bom? Você ligou na ideia? Repousando aí Repousando para um dia Quando Deus arrebatar as pessoas Da igreja de noite e de dia É Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar Jesus Tem um castelo de ouro A verdadeira ostentação Me perdoe Senhor Pela palavra mal colocada Não é ostentação Mas eu quero provar aí para as pessoas Que todo ouro e a prata Que neguinho se mata Jesus tem muito mais Tem muito mais Jesus tem muito mais Jesus tem muito mais Castelos de ouro Ruas de ouro Casas de ouro Brilhantes E você aí Preocupado com o que está aqui na terra Preocupado com as riquezas da terra É Não fica nessa ilusão não meu irmão Não fica nessa ilusão não tá? É apenas uma ideia Apenas Uma ideia Meu irmão 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 Sim Tem erros Não tem refrão É Não tem coral Não tem dobra Não é isso que eu quero não Mensageiro Rayad Ex-MC tiozinho Quero só te mandar ideia Tá meu irmão Tá Pra você buscar Jesus Pra você sair desse mundo louco Construa uma família Tenha filhos Cuide dos seus filhos Arruma um trampo Meu nego Ah mas o salário é pouquinho Não dá nem pra comprar um pão Dá sim meu irmão Luta Vai Erga cabeça Seja um cidadão Um homem bom Um homem bom Você menina Para de se iludir com os loucos Tá Para de se iludir com os loucos Aí do mundão Se não Se não aí ó Dezessete já era Você não vai nem ter filhos Não vai nem chegar Aos vinte Isso aí é ilusão Falou Meus respeito aí Meu respeito aos loucos Aos traficantes Aos patrão Mas todo mundo tem filho né E ninguém quer ver o filho na vida errada Até você mesmo vida louca Sabe que Jesus existe E Jesus está com você Você aí que tá na biqueira meu brother Aí Você que tá na biqueira Você mesmo Que Deus ilumine tua cabeça Desvie você da bala perdida Que você não possa fazer a sua mãe sofrer Que você seja feliz na sua vida Que você possa ter filhos Se você já tem Que eles possam ser bem sucedidos Ter estudo Ter alimentação Ter um pano do bom Uma roupa legal Tá E eu sei que você um dia vai aceitar Jesus Você aí andarilho na rua Você aí Tá cheiradão Jesus vai fazer uma mudança na sua vida Eu tenho certeza Tá bom Vai Creia meu amigo Não é o final de tudo não Não se mate não a nossa vida Tem muito valor Um minuto de vida Você não tem noção O preço que custa é bilhões É mais de bilhão É mais de milhão E você é importante pra Deus Você é importante pra Deus Tá bom Você é importante pra Deus Que Deus abençoe todos É apenas uma ideia Que Deus proteja a todos Polícia e ladrão Doido Locão Traficante Cheiradão A prostituta A novinha perdida É Deus quer resgatar todo mundo O diabo quer consumir a tua alma Mas não vai conseguir não Mas não vai conseguir não Não vai conseguir não Senhor seja louvado Graças a Deus Aleluia 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 Mensageiro Hayad Esse MC Tiozinho Chegando na moral No sapatinho Apenas uma ideia Tá Não tô preocupado em rimar Não tô preocupado em somar Eu só quero a soma da verdade Das palavras de Deus Somar coisas erradas já era De quando era do mundão Apenas uma ideia É Apenas uma ideia É Apenas uma ideia Sim Apenas uma ideia Apenas uma ideia Senhor Glórias Aleluia Apenas uma ideia Apenas uma ideia Apenas uma ideia Eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui serviu pra alguém Eu não sei quem Mas serviu Apenas uma ideia Apenas uma ideia Meu irmão Apenas uma ideia Meu irmão Sim Apenas uma ideia Meu irmão